Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui pro canal E no vídeo de hoje, galera, minha primeira compra efetuada através de um site do Facebook Eu comprei alguns jogos de Play 1 de uma loja virtual aí no Facebook Pra quem não conhece, a Retro Games Réplicas, beleza? Comprei uns jogos de Play 1 aí, uns patches, né? No caso, umas regravações, mas com umas capas bem da hora No caso, adesivado, não só o CD gravado em si E cara, eu vou efetuar a abertura aqui do pacote Como vocês podem ver, o pacote veio destruído aí pelos correios Demorou pra caramba pra chegar, demorou quase duas semanas pra chegar essa mercadoria aqui E chegou exatamente no estado em que vocês estão vendo agora, ó Rasgado Eu infelizmente não estava em casa no momento que chegou o pacote Eu perguntei pro pessoal aqui de casa se foram eles que rasgaram, eles falaram que chegaram assim Então, aí mais um pontinho pros correios, né? Porque, ultimamente, o serviço prestado deles tem sido horrível, rapaziada Então, vamos efetuar a abertura Antes de efetuar a abertura aqui, vamos analisar o pacote em si Ó, como vocês podem ver, aqui nessa parte tem os meus dados Um pacote bem simples, rapaziada Um pacote de papelão, no caso, né? E aqui, ele colocou um adesivo, no caso, colocando o nome dele, né? Que é o remetente, era o Zanet Que, no caso, eu acredito que seja o dono aí dessa loja do Facebook Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês E vamos efetuar a abertura aí Eu vou fazer um vídeo mais pra frente aqui no canal Logo depois desse daqui, eu pretendo fazer um vídeo aqui pro canal Analisando de forma 100% sincero se valeu a pena essa compra ou não Analisando os detalhes do embalo, do atendimento, da mercadoria em si Se a impressão é boa, se o CD serviu ou não, beleza? Então se inscreve aí no canal se vocês quiserem aí E dar uma olhada aí no próximo vídeo relacionado a esses CDs aqui Vamos efetuar a abertura aqui Aí, rapaziada, como vocês podem ver, não veio mais nada aqui dentro Ó, uma embalagem simples de papelão Vou deixar aqui de lado E aqui, como vocês podem ver, a embalagem, ela veio protegida em plástico bolha Aí já ganhou uns pontinhos aí por causa do transporte, né rapaziada? Pois os CDs eles podiam se danificar durante o transporte Então ele protegeu bem aí pra enviar a mercadoria Ganhou uns pontinhos aí em relação a embalar a mercadoria pro envio Vamos efetuar a abertura aqui agora Lembrando galera, queria dar um aviso aqui pra vocês Que como essa compra que ela foi feita através do site do Facebook, tá? Então não tinha garantia nenhuma No caso, se não funcionar, tiver que devolver Aí vai muito pela compreensão do vendedor e do comprador Então, se caso você comprar a mercadoria de vocês E ela não servir pro console de vocês Ou se apresentar algum problema Infelizmente, garantia não tem, tá? É uma compra meio a cegas Vocês podem efetuar a compra que o produto vai chegar pra vocês Assim como chegou pra mim Eu procurei diversos reviews aqui no YouTube Antes de efetuar a compra e vi que ele entrega realmente as mercadorias dele Então eu optei em arriscar em comprar Agora se vai funcionar ou não Aí é outra história Se caso não funcionar e ele não quiser devolver o dinheiro de vocês Aí sinto muito, rapaziada Aí vai dar compreensão de vocês E o relacionamento de vocês com o vendedor Então, aqui o pagamento foi efetuado através do mercado pago Eu comprei no cartão de crédito Mas infelizmente, como na venda não foi feita através do mercado livre Então não tem aquele processo de garantia Que se no caso não funcionar, vocês conseguem devolver Rapaziada, como vocês podem ver, não veio nada Somente um plástico bolha mesmo Aqui os CDs não vieram, no caso, protegidos com plástico Ele enviou somente nisso daqui Aqui é somente a capinha Eu tenho o CD prensado aqui do Silent Hill Jogão, mano Pra quem não conhece, eu indico também 100% aí a compra do jogo Cara, gostei da impressão A impressão bem boa, não é uma impressão falhada Falando de forma bem sincera pra vocês Eu comprei o do mercado livre, não me agradou muito Porém, essa daqui, cara, me surpreendeu um pouco Gostei, ó Aqui a parte de dentro do CD O papel, não é um papel seco No caso, aqueles papel que o pessoal só imprime na impressora Coloca aqui e vende É um papel laminado, ó Como vocês podem ver, não sei se está mostrando o reflexo aí pra vocês, ó Aqui ele manda dois Geralmente quando vocês compram, vem grudado, né Eles botam uma cola aqui pra, no caso, ser uma folha só Ou eles imprimem desse lado e depois imprimem do outro lado Cara, gostei Bem caprichoso, ó Nessa parte aqui da frente também, como vocês podem ver, ó Cara, gostei Até agora não me decepcionei pela minha compra Deixa eu guardar aqui esse papel aqui Pra gente poder continuar no unboxing Aí, rapaziada Primeiro CD é esse aqui Tanto na frente quanto atrás Cara, se não me engano, eu paguei R$10,00 Somente nessa caixinha aqui Pois como ela não veio com CD É, aqui na parte da frente do CD Vem um arranhão bem grande aqui, ó Não sei se... Na câmera com certeza não vai pegar Mas eu já falo pra vocês que veio um arranhão bem grande aqui Aqui o próximo jogo, rapaziada Esse daqui já tem CD, ó Como vocês podem ver Aqui é o jogo do Twist Metal Cara, um jogo muito bom, velho Eu jogava muito quando era pequeno Ah, uma coisa que eu quero falar pra vocês É que vem aqui do lado também, ó, rapaziada Deixa eu aqui de lado Aqui o Twist Metal, ó Jogão de Play 1, cara Esse jogo aqui eu jogava muito quando era pequeno Aqui também todo detalhado, ó Aqui no lado também Aqui na parte de dentro é outro Outro que veio a parte de dentro do CD, ó Aqui o CD, rapaziada CD é adesivado, ó Cara, olhando assim de primeira Eu consigo enxergar que o CD Ele tem uma pequena bolha Aqui nessa parte Porém, o adesivo dele foi bem centrado Não ficou desregulado, assim, em cima do CD No caso, onde as bordas No caso, ocupa muita borda É... foi bem adesivado Aqui tá bem centralizado certinho Aí ganhou uns pontinhos também, ó CDzinho Até então era mídia prata, né Ele anunciou como mídia prata Aí, rapaziada Pra mim, isso aqui não é mídia prata Isso aqui é mídia verde clara Eu acredito que seja um CD da Multilaser Esse CD aqui não veio contra a capa Como vocês podem ver Não veio contra a capa É... eu tinha pedido pra ele com contra a capa Ele não entregou com contra a capa Tô sendo bem sincero aqui com vocês Então já perdeu uns pontos aqui Em relação à confiança, cara Aqui, ó O CD Mídia verde clara Isso aqui não é mídia prata Eu vou até pegar uma mídia prata aqui Pra mostrar pra vocês O que que é mídia prata Aí, rapaziada Somente pra mostrar pra vocês, ó Isso aqui é um CD prensado da época No caso, ó Isso aqui é prensado mesmo Isso aqui não é adesivado Isso aqui sim é mídia prata, ó, rapaziada Ó Olha a diferença, ó Aqui é mídia prata No caso, prensado mesmo E aqui é mídia verde clara Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês também, ó Eu vou deixar esse CD de lado aqui Esse CD aqui, no caso, é o mídia prata verdadeiro Eu vou deixar esse aqui de lado Eu vou pegar uma outra mídia que eu quero mostrar pra vocês Aqui, rapaziada Vou mostrar pra vocês agora, ó Como vocês podem ver É um CD do Mega Innovation Não sei o que que é Ó Como vocês podem ver É a mesma mídia, ó Essa daqui é uma mídia verde clara também, ó Como vocês podem ver É a mesma mídia Não muda praticamente nada Essa mídia aqui Dessa Innovation aqui Não sei Não sei o que que é isso aqui Como vocês podem ver É até uma mídia um pouquinho mais escura que essa aqui Porém É a mesma mídia, no caso, né Uma mídia verde clara Não é mídia prata Eu comprei Esperando que fosse mídia prata E não é mídia prata Vou deixar do lado aqui Esse CD aqui, como vocês podem ver Me decepcionou um pouco Porque ele não veio capa Na parte de trás Veio bem impresso, no caso, né Tanto na parte traseira Na parte da frente E na parte de dentro Mas ele não veio No caso O desenho na parte de dentro do CD Vou deixar aqui assim agora Ó Agora vamos efetuar a abertura do Dino Crisis, cara Aqui Dino Crisis Zoom Ó Como vocês podem ver Dino Crisis Zoom Aqui também, ó Bem, bem impresso Eu curti a impressão dele, cara Não vou mentir pra vocês Porque não é uma impressão ruim Ó Bem da hora, rapaziada Esse aqui também Se vocês pararem pra olhar Ele tem uma bolha aqui Que no caso Como eu falei pra vocês Não é o CD prensado É um CD adesivado Bem impresso A impressão dele Eu curti, rapaziada Não deixa nada a desejar Esse daqui é outro Que veio também com desenho Na parte de fundo Apesar de estar meio escuro E aqui como vocês podem ver, rapaziada É um corte, ó O desenho Ele vem Somente isso aqui, ó Então eu acredito Que foi uma impressão mal feita também Ó Essa parte aqui Tem umas bordas pretas Na parte de cima E aqui, ó Não sei se vocês conseguem enxergar daí E aqui, mais uma vez Uma mídia verde clara Que não é uma mídia prata Ele anuncia como mídia prata Mas isso daqui, rapaziada Não é mídia prata Ó Porém, bem prensado A impressão desse aqui Ficou bem bom também Aqui se vocês olharem Prestarem bastante atenção Ele tem uma bolha aqui no meio, ó Porém, essa bolha aqui Não danifica o funcionamento Do jogo, no caso, né Mas, cara A impressão dele é É muito boa Isso aí eu não tenho do que reclamar Pontos negativos, rapaziada Pontos negativos É que os CDs não são mídia prata Que nem ele fala que é E, no caso O fundo do Twist Metal aqui Não veio Como eu pedi Pra vir, né Fora isso, galera Jogo legal No caso Eu vou testar depois do meu videogame Pra ver se realmente valeu a pena Né A compra Tudo que vocês precisam saber Vai tá na descrição aqui do vídeo Quanto que eu paguei No caso Quanto tempo demorou pra chegar O site dele No caso do Eros aí Do Retro Gamers Réplicas Eu acho que é o nome Vai tá na descrição também Quanto eu paguei de frete Tudo vai tá na descrição Beleza? Então é só acessar a descrição aí Que vocês Vocês vão se achar aí Aqui vou dar uma Uma olhada por cima Aqui, ó Bom, vocês podem ver Três joguinhos Dois joguinhos E uma capa No caso Se não me engano, rapaziada É 15 reais cada jogo No caso aqui foi 30 E mais esse daqui Foi 40 E mais 15 reais de frete Que sai ao total de 55 reais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, se gostou Deixa o seu like aí Pra ajudar o canal Se inscreva no canal Aí pra ajudar no crescimento Ative o sininho de notificações Aí pra quando sair um vídeo novo Vocês aí de casa forem avisados Não só de jogos Mas também de outras mercadorias Que estão pra chegar E também deixe o seu comentário Se caso tiver alguma coisa Pra acrescentar Ou também pra passar informação Referente a esse produto aqui Beleza, galera? Muito obrigado Pelo acesso de vocês E a gente se vê Num próximo vídeo Tamo junto Um próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí